Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, como que vocês estão, eu espero que vocês estejam bem. Bom gente, muitos vão assustar com esse vídeo, não vão entender, por isso que eu coloquei no título aí uma explicação, luto e um retorno. Bom, pra quem é novo aqui no canal, me chamo Raquel, sejam bem-vindos, tá? Em novembro do ano passado eu decidi, eu decidi não, gente, Deus tinha falado pra mim parar com o canal, eu vou resumir pra poder o vídeo não ficar muito longo. E eu não entendi na época, mas eu obedeci que Deus tinha falado comigo. Eu resolvi parar com o canal. Quando eu fui tentar tirar os vídeos da plataforma do YouTube, gente, não consegui, não deu, não sei porquê. Então, assim, eu não entendi também. Mas eu não gravei mais nenhum vídeo aqui pro canal. E continuei a viver a minha vida normal, aproveitando a minha família, como eu sempre fiz, né? Antes de tudo, de contar tudo, eu sei que pra muitas pessoas eu vou ser julgada, sabe? Muitos vão me julgar, mas eu prefiro mais ter o julgamento de Deus do que do ser humano. E eu prefiro obedecer o que Deus tem pra mim, do que ficar importando muito com, às vezes, o julgamento das pessoas. A gente, às vezes, não entende os propósitos de Deus pra nossa vida. E depois que passa tudo, que a gente começa a entender algumas coisas, outras, às vezes, a gente nem vai entender, né? Em dezembro, tava tudo bem, gente, tudo bem. A gente foi fazer o Natal. Eu não queria passar longe da família do meu esposo. Eu também não queria passar longe da minha família. Então, a gente resolveu unir todo mundo. Veio todo mundo aqui pra casa dos meus pais. Depois eu vou deixar até as fotos aí pra vocês verem. Aí, a família do meu esposo veio tudo pra cá. Meu esposo é o único filho homem. Ele tem duas irmãs, né? E ele de filho homem. É a Luciene, a mais velha. Ele e a Miriam, a mais nova. Pra quem não sabe, gente, o meu sogro era pastor. Ele era o vice-presidente aqui do campo de Ibiá da Assembleia de Deus, né? E o nosso Natal foi muito bom. Tava tudo bem. Nosso passagem de ano foi na igreja. Tava tudo bem, né? Quando foi no dia 10 de janeiro. Meu sogro passou mal, sofreu um infarto. Teve que ser transferido pra Uberaba. Lá em Uberaba ele ficou... Acho que... Deu quase 20 dias, né? Não chegou a 20 dias. Acho que foram uns 18 dias na UTI. E lá viram que não tinha nada no coração dele. Deram alta pra ele. Ele voltou pra Ibiá. Ele chegou no Ibiá no finzinho de janeiro. Tipo assim, no dia 30 de janeiro que ele chegou. Ele não veio 100%, né? Mas eles deram alta pra ele. Ele chegou numa quinta-feira. Quando foi no dia 3 de fevereiro. Isso foi na quinta. Ele chegou na quinta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Cinco dias depois que ele tinha chegado. O meu concunhado, que é marido da Miriam, o Fernando. Sofreu uma vencer. A gente foi todo mundo pra Araxá. Ele foi transferido pra Araxá. Ele ficou muitos dias também na UTI. Voltou pra casa. Voltou numa cadeira de rodas. Sem andar, sem falar. Ainda tá no processo, né? Isso foi em fevereiro. E a minha cunhada ficou muito abalada. Porque ele é muito jovem, gente. Meu concunhado tem 46 anos, né? Ele é muito jovem. Minha cunhada tem 42 anos. Que ela é mais nova do que eu. E isso deixou a gente muito mal com a situação. E desde então não tem sido dias fáceis, né? E quando foi no dia 3, não, dia 2 de abril, eu tava trabalhando. Era umas 7 e meia. Na verdade, eu não tava trabalhando. Eu ia fazer uma reforma no meu estúdio. E eu tava com um pedreiro lá pra fazer essa reforma no estúdio. E o meu sogro não tinha passado bem durante a noite. E ele resolveu ir pra policlínica consultar. Aí lá na policlínica, as meninas me conhecem, me ligou. Pedindo pra eu ir lá buscar ele. Levar ele pra Santa Casa. Que o médico pediu. Falando que o caso dele não era pra consulta. Era pra internação. E cheguei lá. Tava com a minha sogra. Meu esposo ainda não tinha parado o serviço. Que ele trabalha durante a noite. Eu desci com ele pro hospital. Ele tava muito ruim. Muito ruim. Com muita falta de ar. Cheguei no hospital. O médico falou que ele tava com água no pulmão. Internou ele. Já colocou ele no oxigênio. E a minha sogra não podia ficar com ele. Por causa da idade. Eu que fiquei com ele no hospital. Porque a minha cunhada, gente. A outra mora em Uberaba. E a minha cunhada tava com o esposo. Porque o esposo dela ainda não tá andando. Não tá falando, né? E eu fiquei com ele no hospital. E aqui, a gente ficou por três dias com ele. Até ele ter um outro infarto aqui. E ele foi transferido pro Uberaba. Nesse dia, o Luciano e a mãe dele foi no carro. E eu fui acompanhando meu sogro na ambulância. Chegando ali, ele foi já direto pra UTI. Ele ficou na UTI. E todos os dias eu ia lá. Porque a minha cunhada lá de Uberaba. Gente, ela mora lá. Porém, ela tava trabalhando. E ela não conseguia. O emocional dela, quando ela chegava no hospital. Ela passava mal. E aí, eu tive que ficar lá. E eu que entrava nas visitas. E fui acompanhando. E... Quando tinha uma semana que ele tava ali. Ele tava ainda até num processo. Né? O rim paralisou. Teve que começar uma hemodiálise. E aí, foi só complicando a situação dele. Ter que ser entubado. Depois fez atraco. E acabou que o meu sogro não resistiu. Meu sogro veio falecendo no dia 2 de maio. Pegou um... Assim, gente... Assim, a ficha ainda não caiu. Sabe? Nós ainda estamos vivendo o processo. A ficha não caiu. Não caiu de nada ainda. Assim, parece que... Parece que... Não sei. Parece que a gente... Parece que eu tô dormindo. Eu vou acordar. E isso foi só um pesadelo. E pronto. É... O meu sogro, gente... Não era só um sogro. Ele era um pai pra mim. Né? E... O meu sogro... Era uma pessoa que almejava o céu. Ele falava do céu com muita vontade de morar no céu. E meu sogro... Não é porque ele já faleceu. Mas meu sogro era exemplo daquilo que ele vivia. Ele era um pastor. Que amava de verdade as ovelhas. E tudo que ele pregava, ele vivia. Né? Tá muito difícil. Não tem sido dias fáceis pra nós. Agora a saudade aumenta cada dia que passa. A saudade aumenta. E nesse processo... Eu entendi do porquê que eu tinha que parar com o canal. Quando foi uns 10 dias atrás, eu orei e falei com o Senhor sobre o canal. E eu fiz um propósito assim. Se... Porque tinha muito tempo que eu não mexia nas coisas do canal. Se eu tivesse ganhado inscrito, é porque eu poderia retornar com o canal. Se eu tivesse perdido, era pra mim realmente parar com o canal de uma vez. Eu não sei como eu ganhei esses inscritos, porque eu não postei mais vídeo. Então é por isso que eu vim falar, explicando o porquê de eu estar retornando, né? É... Não... É igual eu tô falando pra vocês aqui. Foi muito difícil gravar esse vídeo, né? Porque a gente começa a falar, a gente dá vontade de chorar, né? E... E o processo do luto é um processo difícil. Foi difícil entrar na igreja e não ver ele lá. O primeiro culto foi um culto de ceia. E quando a gente chegou na igreja, eu olhei pro púlpito. A cadeira vazia, a cadeira que ele sentava vazia. E... Eu amava muito meu sogro, gente. Eu amava muito, 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 muito. Amo demais a minha sogra. Eles são os meus paizinhos, né? Que Deus me deu. Eu tenho meu pai e minha mãe. E tenho meu sogro e minha sogra, que são os segundos pais que Deus me deu, né? Eu agradeço a Deus por esse tempo. Eu, mas o Luciano, completa 25 anos de casada esse ano. Tem 28 anos que eu tô junto com o Luciano. Por esses 28 anos que ele me permitiu de viver com o meu sogro, de estar ali pertinho, de ter aprendido muita coisa com ele. Os propósitos de Deus a gente não entende, mas a gente tem que aceitar. Muita gente orou. Muita gente orou. E nenhuma das orações foram em vão, né? Deus escutou cada oração. Deus colheu cada lágrima. Mas a vontade de Deus, a vontade dele é soberana, né? E ela prevalece. E a gente tem que aceitar a vontade dele. Por mais que ela doa, mas ela tem que prevalecer na nossa vida. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que oraram por ele. Pelas pessoas que ele colocou na nossa vida ali, que ajudou a gente nesse processo, né? Por ele ter nos dado força. E é isso, gente. Hoje esse vídeo mais é pra falar sobre isso mesmo, né? Muita coisa mudou nesses meses pra cá. Como mudou, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui, agora voltando os vídeos, eu vou mostrar as mudanças que eu tive na minha casa, as mudanças que teve. E vai ficar comigo aqui, gente, quem realmente gosta de mim, né? Quem realmente sente verdade no que eu vivo, sente verdade nas minhas palavras, sente verdade quando eu mostro as coisas que... das coisas da minha vivência mesmo aqui, né? Quero agradecer a todo mundo que ficou comigo aqui, né? Esse tempo, as pessoas novas que chegaram, né? Eu vou mostrar agora algumas fotos, que foram as últimas fotos que a gente tirou da formatura do Isaac. Ele tava muito orgulhoso, porque, gente, a vida do meu sogro era a família. Eram os netos, a família. Então, tem muitas fotos dele que ele tirou na formatura do Isaac, em dezembro. As fotos que a gente tirou no Natal. E, assim, a provar Deus, né? Ter levado ele pra junto dele. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto